Jair Bolsonaro, ex-presidente, foi ouvido pela Polícia Federal, a gente antecipou que isso iria acontecer ontem à tarde, e aí se defendeu de acusações. Agora, que novela essa história da tentativa de golpe ou não tentativa de golpe? Porque cada hora surge uma versão diferente. Eu fiquei me perguntando o que falaram na reunião de 20 minutos. Porque o Bolsonaro foi lá e basicamente desmentiu que existiu qualquer conversa no sentido daquela articulação que é atribuída ao Marcos Duval, e que daí o Marcos Duval dá umas entrevistas, aí ele fala assim, não, realmente, estava todo mundo combinado. Aí depois ele vai numa outra entrevista e fala, não, não, nunca foi isso que eu quis dizer. Então, esse choque de versões, acaba que a gente fica um pouco tentando entender. Acho que a Polícia Federal vai meio que nesse mesmo caminho, porque as versões vão flutuando, vão mudando, principalmente do que disse o que disse o Marcos Duval, não foi nada light, né? Ele falou ali da questão de uma combinação para gravar ministro do Supremo com o Daniel Silveira, uma história completamente, enfim, escandalosa, não tem como você ignorar isso, né? E aí o que aconteceu foi que o Bolsonaro disse que não teve nada disso. Falou que foi uma conversa normal, cotidiana, entre parlamentares, nada demais. Diz que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, nem foi citado na conversa. A gente vai conferir agora um trecho do que disse o Bolsonaro. Aquela reunião comigo, isso está à disposição da mídia, nós mesmos divulgamos, onde no final da mensagem que o Marcos Duval mandou para mim, eu respondi para ele embaixo, coisa de maluco, ele disse, exatamente. Ou seja, nada aconteceu no dia 8 de dezembro, até porque eu não tinha nenhum vínculo com o senhor Marcos Duval. O que eu me lembro, nunca tive uma reunião com ele, nunca recebi em audiência, a não ser talvez fotografia, o que é muito comum acontecer entre nós. Então nada foi tratado, não tinha nenhum plano, pelo menos o tratado ali, naquela reunião de aproximadamente 20 minutos, para alguém gravar o ministro Alexandre de Moraes. Então está aí, dizendo que não teve nada dessa conversa, e ele também falou sobre o Mauro Cid, alegando que a escolha do ex-ajudante de ordens, que a gente trouxe, inclusive ficou, entrou muito, saiu calado na CPI essa semana, foi uma indicação do exército, não uma escolha dele. Ele terminou a entrevista dizendo o seguinte, não houve tentativa de golpe por parte dos meus apoiadores, mas de pessoas que já estavam em Brasília. A gente vai acompanhar aí a fala do Bolsonaro. Agora, dizer que o 8 de janeiro teria sido um ato golpista, pelo amor de Deus, quando eu vejo a CPI trabalhando, pedindo informações, como eu vejo parte da CPI aqui do Sistema Federal também, pede a relação do pessoal que estava em hotel em Brasília. que, segundo o coronel Neymar, acho que é o nome dele aqui, da PMDR, falou que tudo que aconteceu naquele dia 8, de grave, foi tramado por pessoal que estava em hotéis em Brasília. E a comissão nega votar um requerimento para pegar o nome de quem estava em hotéis. O presidente senhor não admitiu ter uma golpista na noite de janeiro? Eu sempre joguei, não, golpe nenhum. Você não vai dar golpe num domingo, para cadeiras vazias, sem canivete, sem um canivete, sem arma nenhuma. Bom, então está aí, né, começando, são tantas, vamos começar falando aí sobre a história do Marcos Duval, que é uma coisa completamente, eu estou tentando entender até hoje, que ela fez uma live de madrugada, lembra? Dizendo que teve essa reunião, o plano que o Bolsonaro teria, inclusive, coagido, mais ou menos, era esse o teor, né, aquele participar, se o Daniel Silveira também teria interesses pessoais. Então fez uma live lá, falando que tinha uma bomba contra o Lula, uma bomba contra o Bolsonaro, depois chegou a dizer que ia largar a política, você lembra disso? Enfim, e aí foi uma série de polêmicas, mas em relação a essas declarações, logo em seguida ele foi mudando, né, as versões, mudando as explicações aí, tipo duas, três, quatro versões que foram antagônicas, né, uma entre a outra, e aí por isso a Polícia Federal falou, não, então vamos ver todo mundo para entender exatamente o que aconteceu, qual que é a versão aqui, que você não dá uma declaração dessa, bombástica, forte, depois fala, não, gente, não era nada, era bobagem. Vem aquela história, né, o Marcos Duval estava alterado, alterado? Você vai fazer uma live na sua madrugada, sei lá quando, daquela maneira, fazendo aquelas postagens nas redes sociais, eu fico muito me questionando se a pessoa, ela pode ser tão ingênua a ponto de, óbvio que não. Aí logo depois, na sequência, ele faz todo aquele burburinho, diz que o golpe estava sendo arquitetado com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o alvo era o ministro Alexandre de Moraes, dois dias depois, eu não lembro quanto tempo depois, foi no dia seguinte, ah, minhas informações eram mentirosas, eu criei um caso, um fato, um factóide, para confundir vocês da imprensa, e para, eu não lembro qual que foi a expressão, mas era para alguma coisa com a justiça também. Ah, quem que vai acreditar em Marcos Duval? Quem que leva a sério Marcos Duval? Olha o histórico desse político. A gente deveria estar rindo disso, e não tratando de um assunto como esse, de maneira séria. Porque, olha, vamos combinar, hein, Rafaela? Quem é Marcos Duval na fila do pão?